Vem assistir aqui na TV Plan O Fórum de Poços de Caldas recebeu uma audiência decisiva para o Carnaval da cidade. O assunto, a portaria que proibia a participação de menores de 12 anos no Carnaval do município. Mais uma vez, a reunião entre o juiz da Vara da Infância e da Juventude, José Henrique Malman, e representantes das escolas de samba aconteceu a portas fechadas. Só que desta vez, a decisão final dividiu opiniões entre os carnavalescos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Nós, por exemplo, entendemos que o juiz está sendo maleável. Começou com a proposta de 14, 16, abaixou para 14, abaixou para 10. Agora está autorizando os blocos para passar com crianças com até 8 anos de idade. Eu, na minha visão, eu acho que o juiz é maleável, está sendo maleável. Mas a maioria, eu não posso falar sozinho pela Ed, quem tem que falar é a diretoria toda. Muita gente não gostou. Agora a idade mínima para os blocos caricatos é de 8 anos. Enquanto que para as escolas de samba, apenas crianças a partir de 10 anos podem participar. Carros alegóricos estão proibidos. Tem muitas escolas de blocos que a grande maioria é de crianças. Então nós estamos com um sério problema. Um sério problema mesmo. A pessoa está querendo entrar com a liminar contra essa decisão do juiz. E vamos ver se a gente consegue fazer isso e trazer as crianças de volta para a avenida. Os representantes da SACIPOA estão preocupados e não sabem qual será o destino da escola no dia do desfile. A gente agora tem que reunir com a ESB, reunir com a nossa diretoria e ver qual a decisão que nós podemos tomar. Se nós tivermos que modificar pessoas, mudar pessoas ou até, em último caso, dependendo do número de crianças que faltar, a escola pode até não vir para a avenida também. Vem assistir aqui na TV.